Este trabalho não é só o meu, é um coletivo, é a segunda vez que estamos aqui com este desafio. Na última edição nós tivemos aqui uma parelha que foi um excelente desafio para começar a habitar este encado, que foi a exposição que pudesse ser outra coisa, com as imagens e o desenho da Raquel Caiano e o texto do... Chão Pé de Méssica. As salas também não servem só de exposição, são salas que também servem para outros laboratórios. Um laboratório que está vazio e que rapidamente se vai transformar e nós convidamos, vocês olhem bem para este laboratório, mas não entrem, ficam só à porta este preto. Não pisa, não pisa nem. Ali só mesmo com o Tioga Nova, assessor, está a sala da Margarida Petir e do Mário Peinha, que vão desenvolver o trabalho do Big Ben Bund, quem teve na oficina hoje de manhã percebe muito melhor do que eu estou a dizer, porque é uma sala que de facto vai sofrer uma grande transformação e é muito bonito olharem para ela, como ela está agora e depois, quando vem aqui à cabo, apanhar ar, porque aqui está frio, vem em nossa exposição e vão dando um aninho às transformações. E estas transformações realmente são transformações de pulsada cardíaca e todas as duas transformações de pulsada cardíaca, de uma maneira ou outra, têm 100%. Qual foi o sentido que nos orientou este ano? Eu não estou. Este ano, eu e a Cristina tínhamos pensado em fazer 3 mil coisas e chegamos à conclusão que nos livros nós encontramos uma série de meninos. Meninos altos, meninos baixos, meninos gordos, meninos magros, meninos sozinhos, meninos. Há muitos meninos, a literatura é tão órfãos. Nós que conhecemos os meninos, mas se quisermos saber quem é o pai e a mãe, a gente nem sabe quem é o pai e a mãe. Aqueles meninos que convivem nos livros. Às vezes nós tentamos adivinhar, ou se calhar o nosso consciente ou inconsciente, adivinhamos a idade, mas exatamente quando eles nasceram nós também não sabemos. Então nós demos conta que estávamos muito próximos de muitos meninos. Havia meninos que de alguma maneira até se foram transformando e foram envelhecendo, mas ao contrário de nós que crescemos, e também somos meninos, que têm sempre o mesmo ar. Por exemplo, a Arnita é nova ou é dela? Ui. Não, não, não. Já pensaram isto? Não é? Então havia aqui qualquer coisa que nos indicava. Como é que estes meninos, apesar de idade, porquê? Não, não é assim. O que é que fazes com que estes meninos nos livros? Não, não é só. Estão sempre com a estar tão frisco, tão jovens, tão... Então esta pergunta andou a matutar-nos assim na cabeça e começamos a ler de uma forma quase compulsiva e a rever e a procurar estes meninos que estavam nos livros e descobrimos coisas incríveis. Nós descobrimos que muitos meninos passam o livro todo, a história toda, a gente não dá conta, e eles estão sempre a fazer perguntas. E há livros em que nem sequer têm as respostas. Há meninos que brincam independentemente de a gente abrir ou fechar a página, porque se nós não abrirmos a página que vem a seguir, eles continuam a brincar como se não estivéssemos ali. E então demos conta de outra coisa. Havia muitos tipos de meninos, como há na vida e no mundo pessoas, de todas as costas, de todos os tamanhos, gordos, magros, teimosos, com muitas características físicas, intelectuais, sociais, essas coisas todas. Mas havia dois grupos que se destacavam. Havia um grupo de meninos com nome e havia um grupo de meninos que nós não tínhamos de nome nenhum, não tínhamos pistas nenhuma, 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 não fazemos ideia de como é que aqueles meninos se chamam. Então fizemos uma separação e agrupámos um conjunto de meninos com nome e um grupo de meninos sem nome. Aqui, esta menina que nós não sabemos o nome e que, apesar de parecer fora de moda, está sempre na moda e fez-nos sentido ser ela ou eu, porque nós não sabemos muito bem, não é? Porque a caixa não dá para ver, não é assim? Se é uma ela. E depois é assim, podia ter um vestido ou pode ter uns calções, nós não sabemos, não sabemos, não é? O preconceito pode-nos dar razão para dizer é uma menina. Pois tem que ter um cumprido, tem não sei o quê, mas temos aqui o Gabriel, que também tem que ter um cumprido e é um menino, não é? Pronto. Isto quer dizer que mesmo as nossas leituras não são todas desprovidas de preconceito, não é? E abrimos este livro com esta exposição, com este livro muito bonito que diz, eu sei ler. Então diz, este é o meu nariz. Esta é a minha boca. Este é o meu irmão. E o meu irmão tem uma irmã, que sou eu. Já está. A narrativa gráfica é a obra, o texto que podemos dar. Então diz, aqui estão a minha mãe e o meu pai, o avô e a avó. E ela diz, como vêem, eu já sei o ver, não é? E depois aqui, está o livro que diz, já vem pior. Olha lá. Este é o meu cão, preto e branco. Aqui está o mar, o meu jardim. O que é o Mariel, vocês estão a ver. Aqui está a minha casa. Eu sento-me nesta cadeira. Eu como a esta mesa. Aqui estão o meu prato, a minha colher, o meu lugar. Este é o meu gato e tem os olhos verdes. Eu uso este apanhador com a escova para ajudar a minha mãe. Eu apanho esta flor para a minha mãe. Aqui está o flor, às vezes as horas. São horas de ir para a cama. Aqui está a minha cama. Vê, eu já leio. Vê, eu já leio. Reparem que há um... Na narrativa toda há qualquer coisa que se repete sempre. Eu. Eu. Nesta eu digo, esta é. Eu leio melhor porque eu reconheço-me. Eu como aqui. E depois outra coisa são os perdões possíveis. Minha, meu. Minha cama. Minha casa. Varei que aqui, eu não disse minha mãe. Só disse a avó e o avô. É a mãe e o pai. Mas não utilizo-me com a minha mãe. Então, nós pusemos o verbo ler como uma metáfora. Porque dá uma forma. Eu, tu, nós. Vós, eles, somos nós todos. Os que lê. Certo? Já tentamos não repetir ilustradores e brincadeiras de texto. Estes são só uma base. Outros mundo vão aparecer por aqui. O que é que eu queria? Queria que vocês fizessem uma leitura livre. Vocês agora saiam. E deambulei sobre o espaço. Isto porquê? Porque eu não posso dar-vos a primeira leitura deste lugar. Senão, ele estava a roubar a doça. Então, percebem o que eu estou a dizer? Se eu vos explico como funciona, vocês acham que eu vou olhar. E essa não é a ideia. Então, a mediação de leitura tem que continuar a ser esta forma de disponibilizar a liberdade da leitura. Independente do que é o formato. Porque eu posso estar a fazer um trabalho fantástico. Mas se eu estou a induzir e a ler tudo, eu posso não estar a fazer um bom trabalho. Ainda que seja com a maior das suas vontades. O que é que sabemos? Sabemos que esta exposição tem uma aproximação de curadoria. E entenda-se por curadoria. Curar, pôr, fregar a parede, afagar a parede, ou limpar, cuidar, o espaço e o lugar, muito mais próxima da arte contemporânea do que das exposições clássicas. Porquê? Porque as exposições clássicas e a arte clássica, ela dá-nos muito mais resposta, evoca-nos, afirma-nos, culpabiliza-nos. A arte clássica, de alguma forma, olha para nós de frente, tem basta. Ao passo que a arte contemporânea não olha para levar a frente, ela impõe-se. E nós, no lugar de vermos respostas, e cenários compostos, e percebermos o que é que o quadro diz, a obra diz, nós aqui fazemos perguntas, e somos reciprocamente perguntados. Aqui, na exposição, há toda a probabilidade das coisas se mudarem de sítio, conforme as necessidades. Reparem que este discípulo estava ali, Gabriel já deu uma volta, e já foi ali, de alguma forma, ele é um pequeno curador do espaço. E reparem que ele fez a volta da vida dele, e não, passou por cima de nada. Ele respeitou o espaço. Eu acho que às vezes estas coisas acontecem, porque as pessoas confiam umas nas outras. Então, estas posições de mediação, também são espaços de confiança mútua. Então, eu tenho que arriscar, tenho que arriscar, ai, está ali, vai aqui em cima da cabeça do menino, ai, está ali comigo, vai chegar, ai, está ali comigo, vai chegar, vai, vai pôr a boca, ai, está ali comigo, vai mexer. Há toda a probabilidade. Percebem? E esse risco é o que faz com que não seja um espaço expositivo, mas para nós seja a montagem colocada. Nós fizemos uma coleção de meninos, como eu te disse, e atrás da coleção de meninos, vieram várias coleções de livros. e vieram livros com janelas, livros de tradução oral, vieram livros com mensagens, e vieram livros com outros meninos que não estão aqui também na exposição. Nós escolhemos alguns meninos, que nos pareceram interessantes, de acordo com as propostas de narrativa que os livros nos davam. Então, pedimos apresentar o Pedro, e o Pedro é amigo da Catarina e do Urso, que eu não sei se vocês conhecem. O Pedro não sabe porquê, anda de cadeira de rodas. A proposta da Catarina e do Urso é fantástica, porque quer na primeira edição, quer na segunda, a ideia é um percurso pelo mundo sem rumo. Então, este livro dá-nos a possibilidade de ler com o corpo. Então, se calhar, eu posso receber meninos de todas as idades e fazer com o Urso, e ir com o Urso e com a Catarina. Se calhar podemos fazer assim aqui uma amostra pequenina, está bem? Eu não vou pegar os livros todos, todos, só vos vou dar assim uma panorâmica dos mais diferentes, não é? Então, o Urso é vagaroso e diz que anda por aí sem rumo. Andava pelo mundo com a Catarina atrás. Então, vocês não têm uma Catarina atrás, devem tirar alguém atrás, porque não se chama Catarina, não é? Mas se andássemos com o Urso, com o Urso, como é que andaríamos? Devagarinho? Ele é vagaroso. Então tem que andar devagarinho, não é? Devagarinho, não é? Ele dá-nos a um rumo, portanto, podem andar por onde quiserem. Convém que a Catarina venha atrás. Vocês vêm sempre com a Catarina atrás, sabe? Mas então diz que vai saltitando. Isto é uma boa coisa para ver a exposição. Depois diz, no dolanza, é que é o mais difícil. E ao contrário? Para os saltos e não sei o quê. E depois diz, pé, de pé, pé, de pé. Este livro é muito bonito porque podemos fazer porquê-nos, estou com a exposição. Não é? Sem aquelas regras de quietos, calados, agora não entra aqui ninguém enquanto não estiverem quietinhos. Não, hoje diz, cá, meninos, agora. Vamos ver a exposição com a Catarina no curso. E vamos ver a exposição como andamos por aí. Sem dúvida. Bem? Vamos fazer um trabalho de mediação que às vezes vamos cantando. E vamos por aí fazer este exercício. Este exercício levado ao extremo pode ser uma aula de estilo playa. Uuuu! Não é? Sim, mais. E fazer um exercício físico com histórias mais... Olhem, o Tio Lobo, a Carmela, mas com movimentos, não é? O que nos interessa é exercitar o corpo. O Agora Não Duarte é um clássico e interessa-nos esta coisa de ler o tempo. Que é... De facto, a leitura não acontece se nós não repararmos nela. mas a verdade é que ela é uma das vezes que acontece. Nós estamos... Quando ela acontece nós estamos distraídos, certo? A gente vê de vez em quando a passar. Como é que a gente sabe que ela acontece? Quando nós fizemos... Ah! Pois foi! E quando, sem querer, damos connosco maravilhado que ouvimos alguém maravilhar-se. A leitura acontece nestes momentos. São assim coisinhas pequenas. E nós temos o poder de nos maravilharmos muitas vezes. Ou agora... o Duarte... Vocês olham e ele não vê assim um ar muito maravilhado. Eu tentei procurar um ar maravilhado aqui no livro e nunca encontrei. O único olhar maravilhado que vejo do Duarte é este um deletado que viu quando encontra um monstro no jardim. Que, quiçá, é o único que lhe dá mais atenção. Porque sempre que ele vai ter com a mãe ou com o pai eles dizem agora não, Duarte. Mãe, agora não, Duarte. E isto vai andando até que o Duarte é engolido pelo monstro. Porquê que no Duarte está um elefante? Está aqui um elefante. O Duarte tem uns quadradinhos. Ah, ele sabe. Diz lá que o que tem que pensar. É o autor, mas o Elmer, que é um personagem que todos conhecem, não é só um personagem. Ele, em alguns livros, é um personagem. Em outros livros, ele é um brinquedo. Vocês veem aqui a estante do Duarte. Entre cubos e coisas, olha, um Elmer. Está um Elmer. Então, é muito engraçado porque este brinquedo o Duarte tem uma história. Acho que essa edição a primeira que o David fez foi o agora não Duarte. E a partir daí é como se lhe dito o Elmer. Dizem que foi a partir desse desenho. Mas eu uma vez ouvi dizer isto. Não sei quem foi. Mas eu também já ouvi essa versão. Não sei se é verdade ou não. Eu já ouvi essa versão. Mas é um pressuposto. O que é que a gente tem? Para além das peças que estão aqui na exposição, há reforços. Então, temos ali um saquinho dentro cheio de pecinhos e quadradinhos e contos. Então, nós podemos chegar ou alterar a sala porque vem um grupo e vai trabalhar as diferenças ou as cores ou os elefantes ou os animais ou a amizade ou o que seja porque o Elmer tem várias edições. Certo? E eu posso desarredar aqui um bocadinho e centrar-me aqui no Elmer e fazer isto. Para, vamos fazer aqui. É que a churma uma ação assim um bocadinho. Agora, aqui assim. Oi, oi. Então, se for a fazer isto, olha. Olha, eu faço isto. Por exemplo, não é? Eu altero completamente uma recumulação. Estão a ver? Porque eu passei a ter uma peça ao centro. Então, eu posso, dentro desta curadoria, ir fazendo outras e brincando. Isto só para vos dizer que estes jogos são jogos nunca a acabar. Depende muito do formato. O que é que nos agrada aqui? A falta de recursos. Porque a falta de recursos faz com que a gente tudo o que tenha e que esteja sempre a reciclar aquilo que tem e a dar-lhe novos números. Por outro lado, convém que os materiais sejam apresentados com alguma dignidade. Não pareçam... Olha, arranjei assim. Não, nós também temos que ter respeito pelo material e tratar-lhe como se ele fosse uma obra composta. No fundo, é como se nós estivéssemos a pôr uma mesa muito bonita à curadoria para alguém que veio jantar a nossa casa. E conforme os lugares, nós arrumamos a mesa um bocadinho mais para aqui, um bocadinho mais para ali e estas posições têm um bocadinho essa pequena. Faltam aqui as preocupações do Bíblio e, portanto, nós nesta edição, agora, não sei quantas horas são, mas se forem quatro da tarde, mais ou menos, não é? É, está às quatro horas. O Bíblio não tem preocupações. Não tem aqui preocupações nenhumas. Temos a Alice. Entreçamos a Alice. Não sei se sabe porquê que está aqui a telefone. Está ali uma livrega que se calhar sabe. Porquê que está aqui este telefone ao ver a desta Alice. Sabes? É, é esta. É, é esta. É, é o que eu vou falar ali. Exatamente. As histórias. Ao telefone. Ao telefone. Então, nós achamos que vou te contar a história da Alice ao telefone. É do género ao rádio. Exatamente. Porque esta história da Alice, que eu não sei se posso achá-me, mas eu podia contar um bocadinho. Que, sim? A Alice. Ah, sim. Entrou. Então, ela já saiu de casa e ia ver o Bosco. E foi? Eu tenho que falar um bocadinho mais alto que eu não estou. não. Uhum. Sim. Não, não vi mais pessoas na sala. Não, não. Não estavam. Foi nós. Ah. Que horas é? Não tem hora. Pois. Esperou que viesse o príncipe? Ok? Não, não é confuso. Tenho que parar um bocadinho. Desculpa, não consigo dizer às pessoas assim, é rápido. Pois sim. Olha, vou dizer, eu também estou aqui um bocadinho ocupada, agora também não posso ouvir tudo. Nada. Está bem, a vida, a vida. A graça é podermos brincar um bocadinho e e e e não se pergunta. Nós somos a ficção, nós somos a realidade. E estas histórias servem para nós lermos o mundo de alguma forma através da ficção. Pois esta Carmela tinha que ir buscar uma frigideira a casa do Tio Lobo e nós sabemos que um dia o Tio Lobo depois de três idas da Carmela à sua casa veio no meio da noite ter com a Carmela e tudo indica que é com o meu. Vocês conhecem esta história? Sim? Pronto. O Max é o rei dos monstros e é o rei dos meninos todos. Porque é talvez o mal comportado mais conhecido do ouro. Não é? E dizem que ele sempre que se portava mal a mãe deixava sem sopa. O que eu não sei se é um castigo ou é? Uma bênção. Uma bênção. Uma criança não é deixá-la sem sopa no jantar. É muito engraçado porque há objetos aqui uns que são óbvios e outros que são iguais. Pois dá-se a felicidade quando nós começamos a trabalhar nos livros começarmos a fazer ligações e vermos objetos iguaizinhos ou se ficamos aquela coisa que está grávida e veja grávidas todas. Pronto. Aqui também aconteceu um bocado. Parem aqui no garfo do Max. Esta história começa quando o Max decide andar atrás de um cão para despegar e despegar um garfo. Os miúdos adoram esta história. porque achas que ele espetou ou não espetou? Não. Mas olha que a mãe já sabes? Já. Mas ele queria ou não queria espetar? Ele queria mesmo espetar o garfo do calmo. Olha, estas graças o que nos interessa aqui também é ter pretexto para ter um bom sítio para contar uma história e ampliar o livro. No fundo, o que é que a gente faz aqui? Faz o que faz nas galerias e o que tem acontecido com os projetos onde eu tenho estado são projetos onde nós habitamos os sítios transformando-nos em lugares de leitura. No fundo, a gente quer ter um sítio para poder parar, aquietar e contar uma história. Antigamente, havia aquela coisa de nós decorarmos as paredes, decorarmos, decorarmos e as cores e não sei o quê porque se achou que os miúdos gostavam desta barulhada e que se sentiam mais próximos. Então, com os bonetos nós achamos sempre até mesmo na livraria isto é uma questão pessoal que os miúdos precisam de silêncio e de sítios tranquilos para poderem pensar. Não é pensar só de raciocínio de educação. Não, para estarem. Eles precisam de silêncio. Precisam. Acabamos aqui com os mimos sem nome cada um com o seu exercício. todos muito diferentes e com histórias deixe de estar está ótima e há uma moldura que diz que a criança é uma pequena porção de pessoa que cabe na sua história. E eu agora vou pegar aqui esta moldura faz parte do exercício onde cada criança ou cada pessoa se enquadra e faz parte desta exposição. Então, cada menino ou com os grupos nós podemos trabalhar esta... Vamos ver aqui se conseguimos. Podes vir aqui comigo? Estás com a Bruna? Um bocadinho. Estás tudo? Não, tem. Ai, ai, ai. Estou com a gente. Estou com a gente. Diz-me quem és tu? Aqui, assim, no branquinho. Diz-me, não. Como tu quiseres. Assim, para estas pessoas que elas não sabem. Aqui, tu és uma pequena porção de pessoa, não é? E cabes numa... na tua história. e não cabes? Uhum. Pronto, ok. Muito bom. Já podes dizer. Eu sou a Sérvia Mé. Uhum. Tenho 10 anos. Diz o que tu quiseres. O Mário diz que isto é uma coisa muito aflitiva. Mas podes dizer a idade, o que é que tu gostas de comer, se gostas de estar de verão. Gostas de ler? Gosto. E o que é que não gostas? Ah, é que não. Olha, só isto é uma coisa muito bonita, não é? É, é. Não preciso mais. Não é... Não é... Não é... Olha, obrigada por nos teres emprestado a tua pequena porção de gente. Ok. Então, este vai ser o exercício. Vai ser sumar todas as crianças. E diz que as crianças que moram nos livros não ficam adultas. Não morrem. São meninos com almas de papel que existem enquanto se está a ler. E enquanto não se está a ler, o que é que acontece? Elas existem ou não existem? E se tivéssemos uma tarde, um mês, uma semana, podíamos ficar aqui todos. Fazíamos intervalos para comer e para dormir. Porque tínhamos imensas, imensas, imensas possibilidades. E coisas para explorar. Então, no fundo, esta exposição é um convite à exploração inesgotável da leitura através da arte e da educação. Olhem, obrigada a todos. Acho que já estamos assim apresentados, não é? Obrigada. Obrigada.